A Amazônia Brasileira é uma das principais portas de entrada para refugiados no Brasil. Dos mais de 100 pedidos de refúgio feitos a cada ano na região, cerca de 30% são apresentados por mulheres. A proporção reflete a realidade do refúgio no Brasil. Dos cerca de 4.600 refugiados reconhecidos pelo governo brasileiro, um terço é formado por mulheres e meninas. As refugiadas possuem necessidades específicas para sua proteção e integração no país de refúgio. A falta de informação sobre os seus direitos é uma delas. Muitas vezes essas pessoas não sabem dos direitos delas aqui. Elas têm uma grande dificuldade de entender esses direitos por conta da língua e da falta de informação que tem disponível para elas nos serviços públicos, por conta da falta de conhecimento sobre o refúgio no país. O Acnur, a agência da ONU para refugiados, realiza com seus parceiros palestras com as mulheres refugiadas que vivem no Brasil. As refugiadas relatam seus problemas e se informam sobre seus direitos. Essa troca é fundamental para planejar o trabalho do Acnur no Brasil. Em Manaus, as discussões priorizaram o tema da violência sexual e de gênero. As mulheres foram informadas sobre serviços, como diz que denúncia, e sobre a lei Maria da Penha, que criminaliza a violência sexual e de gênero. No Rio de Janeiro, em São Paulo, a discussão abordou temas para a integração delas no Brasil, como saúde, trabalho e educação. O Acnur e seus parceiros também envolvem refugiados na discussão. É importante que eles valorizem os direitos das mulheres. Para nós é crucial ouvir um pouco dessas mulheres, ouvir um pouco da história delas e também contar um pouco para elas que esse é um país onde elas podem se sentir seguras. Você também pode ajudar o Acnur a defender os direitos das mulheres refugiadas. Visite o site www.amplifiquesuasvozes.com.br e compartilhe os esportes de rádio e TV da campanha feita especialmente para o Dia Mundial das Mulheres. Dê voz às mulheres refugiadas.